Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Aqui é a Alexandra falando. Hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer pra trocar a agulha da máquina Elgin Premium, tá? É essa máquina aqui, que é a minha máquina, né? A Elgin Premium. E aí a gente vai... Eu vou mostrar como que faz pra fazer, pra trocar a agulha dela. Quando você adquire a máquina, ela já vem com um estojinho, né? Tipo esse aqui. E aí vem com... São quatro agulhas normais e uma agulha dupla, tá? Então, eu tava fazendo aqui o artesanato e tal, e tem uma das minhas agulhas que acabou ficando com a ponta bem desgastada. Então, eu vou fazer a troca. Então, eu já... Eu acabei tirando aqui, mas vai dar pra mostrar direitinho, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar a agulha, certo? Ó, deixa eu ver aqui um lugar que fica... Fica melhor pra ver. Acho que assim dá. Então, a agulha dela, ela tem um lado que é mais redondo. E a parte de trás é lisa, ó. Acho que assim dá pra ver. Então, aqui a parte de trás dela que é lisa. E a parte da frente dela que é redondinha. Aí, o que que a gente vai fazer? Então, pra tirar a outra agulha, ó, a agulha tá aqui, bem no meio, né? Então, pra tirar a outra agulha... A gente vem aqui, desenrosca, certo? E aí, você puxa a agulha, pronto. Tira a agulha. E aí, agora eu vou colocar. Então, a parte retinha fica sempre pra trás. E aí, a parte redondinha é a parte que vai ficar pra frente. Então, eu vou encaixar ela aqui, né? Veja que... Veja aqui. Ela vai encaixar nesse pininho aqui. Tem um pininho aqui que é o limitador dela, ó. Então, eu coloquei... Ela veio até o pininho, viu? E agora eu só vou... Rosquear aqui... Nesse botãozinho preto... Até ela ficar bem firme. E aí, pronto. Então, esse é o processo pra fazer a troca... Da agulha da máquina Elgin Premium, tá? Espero que vocês tenham gostado e que tenha sido útil pra quem tem esse tipo de máquina... E tava meio na dúvida de como fazer pra trocar a agulha dela. Até mais, gente. Tchau.